O Brasil tem os mais diversos sobrenomes com as mais diversas origens. Isso é fruto da imigração que aconteceu e ela se deu de formas diferentes em locais do país. Na região sul, nós temos um grande número de imigrantes alemães, poloneses, também de italianos e de outras etnias. E atualmente, por esse motivo, há um grande número de sobrenomes com essa origem. Então, segundo uma fonte que está aqui na descrição, passar um pouco para vocês atualmente os 20 sobrenomes alemães mais comuns do Rio Grande do Sul. E o primeiro é Smith. O Smith tem várias variações aí de como escrever, de como falar. Está aqui na descrição a forma mais usual, pelo menos segundo a matéria, que sua tradução literal seria Ferreiro. Em segundo, Becker, que quer dizer padeiro. Terceiro, Wagner, que quer dizer fabricante de carroças. Quarto, Miller, que quer dizer aquele que trabalha no moinho. Em quinto, aquele com significado de alfaiate, Snyder. Sexto, aquele que trabalha com tecidos, Weber. Em sétimo, Klein, que quer dizer pequeno ou magro. Oitavo, Scher, que quer dizer cortador de tecidos. Nono, Hoffman, que quer dizer portador de uma propriedade rural. Em décimo, Rich, que é um sobrenome ligado a significado de servo. Décimo primeiro, Smiths, que seria filho de ferreiro. Décimo segundo, Kahn, que quer dizer o Kahn, ligado a condado. Depois, Malman, que quer dizer assistente, o ajudante de ferreiro. Décimo quarto, Diel, que é um nome ligado a uma região. Décimo quinto, Ritter, que quer dizer cavaleiro. Depois, Bon, que quer dizer feijão, né? Um sobrenome ligado àquele que planta feijão, o plantador de feijão. Décimo sétimo, Herschel, que quer dizer pequeno, hábil, rápido. Décimo oitavo, Stein, que quer dizer pedra ou rocha. Décimo nono, Brown, que quer dizer castanho ou marrom. Em vigésimo, Ludin, que quer dizer guerreiro famoso. E é isso aí, eu tenho vários vídeos falando aí com relação a sobrenomes, com esse tema de genealogia. E aí, deixa os comentários se você tem um desses sobrenomes. Se eu errei na pronúncia em alguns, que alguns eu não sou tão acostumado a falar. Se você tem um desses sobrenomes, ou se tem uma ligação com esses sobrenomes. Enfim, se quiser, também deixe sugestões nos comentários. Valeu!